E aí galera, beleza? Marcelo Barbosa e mais um React Teaching pra vocês aqui. Dessa vez um React Teaching muito especial, tá? É o seguinte, eu recebo aqui nos comentários dos vídeos e também no meu inbox do meu perfil de Instagram. Quem não me seguir lá ainda tá perdendo aí, porque todo dia eu respondo um monte de perguntas lá, dou muitas dicas sobre guitarra, música, carreira, vida, né? O que eu aprendi na minha vida durante esse tempo aí, que eu tô neste planeta enquanto ser humano, eu tento dividir com as pessoas a minha experiência e... Enfim, eu acredito que seja um conteúdo que a maioria das pessoas que está lá goste, então se você ainda não me segue lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. E nesses comentários, nesses inboxes, frequentemente as pessoas pedem faça do Oficina G3, uma música do Oficina G3 no React Teaching, tá? Eu já tô pra fazer isso faz tempo, porque pra mim é um momento especial fazer esse tipo de material. Primeiro porque a banda é incrível, segundo porque eu sou amigo dos caras, eu adoro o Juninho, tanto quanto guitarrista, quanto como pessoa. Já tivemos oportunidade, inclusive, de viajarmos juntos pro exterior e foi muito divertido e tal. O Duca também é um grande brother. Quem eu tenho mais proximidade são eles dois. E o Jean, que eu tive muita proximidade no passado, que é um cara que eu conheço daqui de Brasília de antes dele ser do Oficina G3. Inclusive tem uma história curiosa, que outro dia eu encontrei com ele em Los Angeles, perguntei se ele lembrava disso. O Jean fez aula comigo há muitos anos, quando eu tinha, sei lá, 20, 21 anos de idade, talvez ele, um pouco menos do que isso, claro, não de guitarra, ele já tocava teclado, tocava teclado bem, só que ele tocava de ouvido e não sabia a formação de acordes, essas coisas, então ele fez algumas aulas de harmonia comigo, pra entender, dar nome aos bois, vamos dizer assim, né, entender o que ele tava fazendo. Ele já fazia e não sabia o que tava fazendo, queria entender melhor aquilo. E isso faz muitos anos, tem 20 anos e tal. Mas nessa época ele tinha uma banda aqui em Brasília, eu tinha outra, a gente muitas vezes se encontrava aí pelos estúdios ou pelos festivais de música que tocávamos na mesma noite, né. Depois que soube que ele tinha sido convidado pra Oficina G3, isso, claro, há muitos anos atrás, eu fiquei muito feliz por ele, que é um cara merecedor de todo sucesso. Eu escolhi aqui uma música que fatalmente eu já devo ter escutado, porque eu conheço o trabalho da Oficina G3, eu não sou um... nunca parei pra tirar nada deles, não sou um cara que fico ouvindo direto assim, não faz parte da minha vida, mas eu sempre que eu ouço gosto, inclusive depois o Mauro, também que foi vocalista por bastante tempo, também é daqui de Brasília, já conheci o trabalho dele com outro amigo meu, Marcelo Elias, a banda que eles tinham aqui, e é um cantor incrível, um dos melhores aí. É certo de que eu já devo ter escutado, mas como eu não tenho o costume de ficar ouvindo muitas vezes a mesma música do Oficina G3, eu talvez não lembre exatamente de detalhes, então vou fazer aqui, não é a primeira audição, mas com certeza vai ser interessante ouvir com essa atenção de analisar o que está acontecendo, beleza? Eu já dei uma sacada aqui no começo, agora eu estou malaco, eu não consigo mais, não consigo mais não, não deixo mais pra trocar de guitar, depois eu já dei o play na filmagem, o rec na filmagem, né? Prefiro ouvir antes pelo menos pra saber se a guitarra está afinada igual, porque senão fica difícil de fazer aqui o trabalho, vamos lá. Mas se eles afinaram, ele está todo um tom abaixo, isso aqui está afinado em, apesar de eu fazer um Mi aqui, ele vai soando como o Ré, que é do jeito que está ali. Ele começa fazendo essas oitavas, né? Isso aqui me diz que soa meio que solide, porque tem a sétima menor, mas tem também a terça maior. Ah, e uma outra coisa que me chamou a atenção é que esse ataque não é na cabeça do tempo, né? A banda não ataca no 1, ele ataca, eu acho que ou no contratempo ou na 4ª semicolcheia, né? O tempo está aqui, ó. É o contratempo, eu dobrei aqui e ficou no contratempo certinho, mas se fosse no tempo, olha só. É no E, né? Agora não, agora não. Se você for ver, essa introdução, ela segue muito uma quadratura, né? Uma forma de pergunta e resposta, que é o seguinte, você apresenta uma ideia, você faz uma variação dessa ideia, como se fosse pergunta e resposta, você apresenta a ideia novamente, e depois você vem com uma finalização, né? Então, é... Agora, a resposta dessa ideia... É, desculpa. Acho que é isso, né? Aí ele repete a primeira de novo. E a finalização da ideia, é bem comum esse tipo de forma, digamos assim, né? Funciona muito bem, por isso muita gente usa. Por isso... Mais mixolídio impossível, né? Tá no Mi maior? Mixolídio é o quinto modo. Então, nós estamos falando de mixolídio, Mi é quinta de quem? De Lá. É o tom de Lá maior que vai gerar o ambiente de mixolídio. E... Então, ele tá usando aqui os quatro... Os três acordes maiores que existem no campo harmônico de Lá. O primeiro grau, que é o Lá. O quarto, que é o Ré. E o quinto, que é o Mi. Então... E repete isso, é isso. Prof, é isso, basicamente. Ah, que aconteceu com ele muito legal. No mixolídio, o blues, ele acontece em cima de acordes dominantes, né? Que são os acordes gerados pelo modo mixolídio. Então, no blues, é muito comum a gente usar uma pentatônica menor, ou seja, uma escala que tem terça menor, em cima de um acorde que, na verdade, é maior que o sétimo, né? Maior que o sétimo, a dominante. E aqui, ele tá fazendo justamente isso. Ele é mixolídio e o Juninho tacou a pentatônica menor de... Nossa, ele é dentro dessa pentatônica. Pintou uma surpresa aí, né? Isso aqui é uma outra parte que, aparentemente, é um pré-refrão, né? Algo pra preparar o refrão. Parecendo, né? Dó, que não estaria em mi mixolídio, né? Eu acho que aqui, ele pensou como um... Foi pra mim menor mesmo, né? O mi é óleo, né? Como se fosse um impércio modal, né? Ué, acho que é o si menor mesmo e o lá. Bem modal esse frão, muito legal. Pra começar, o Duca fica ali em mi o tempo todo, né? O que a gente chama de baixo pedal, né? O baixo continua segurando o mi, apesar da guitarra mudar os acordes, né? Da sua glória e o seu poder... Aí, então tá. A divisão é muito boa, né? Tudo o acorde é maior também. Se a gente fosse analisar aqui a função, isso aqui, o mi é maior, beleza? A gente já estava, né? No mi mixolídio. O sol é maior. Eu encararia ele, pelo menos assim, de primeira, como um impércio modal mesmo. Um impércio modal de mi menor de novo, que nem o dó, né? Ele tá pegando acordes de mi menor. Agora, o fá sustenido maior, tá? Bom, alguém poderia dizer, pô, então também é impércio modal de milídeo, né? Que o milídeo seria aqui, quarto grau, o mi, quinto grau, fá sustenido. Mas é incomum, pelo menos assim, eu não vejo muito, você pegar dois acordes seguidos de impércio modal, um de um modo e outro de outro. Então, esse aqui, ele pode ser visto também como o quinto grau. Quinto grau, quinto grau, né? O dominante secundário. Beleza, foi pra introdução de novo, né? O fechamento da ideia mudou, né? Um pouquinho diferente, eu fiz meio que um tute aqui, uma começão, né? Mesha harmonia, verso mais uma vez, é a mesma coisa. Ré, é, perdão, mi, ré, lá. Claro, tô dizendo o nome das notas que a gente tá vendo aqui, né? Se fosse dizer o que a gente tá ouvindo, era tudo um tom abaixo. Conheço Jesus, amigo, sempre, eu acredito também na vida. Beleza a coisa, acho que agora o que a gente tá fazendo é o Matheus, né? Aliás, esqueci até de mencionar, né? Caramba, esqueci de mencionar o Matheus Assato aí, um dos melhores escritaistas da atualidade que tá participando desse vídeo. E que, pô, além do seu fã, eu sou amigo, também conheço ele há muito tempo, desde muito antes dele estourar aí na internet, né? Pré-reforma, foi pra dó de novo. Segurou, porque a morte não segurou. E nem me de fé não segurou. É o próprio novo. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Muito legal, solo de guitarra agora, né? Que entrou em mi menor mesmo. Mi, né? Mi maior. O solo é em mi menor, mas o acorde é em mi maior. Opa! A harmonia do solo é específica do solo, não tinha acontecido ainda. Do mi vai pro dó, né? Depois do mi. Agora é um lá e menor, não é mais maior. E tem um reto. Então... Não sei o que ele faz nesse tapping aqui. Sabe quando você pega a pentatônica, por exemplo, de mi menor aqui? E aqui você tem as notas também da próxima pentatônica, né? Que é reto aqui, né? Parece pra se for o caso. Então você faz. Só que ele muda a ordem. Algo assim, ó. E aqui no final, depois que faz esse... É... Jó. Lá. E coloca o Fá maior. Ou seja, já tinha rolado o Sol, já tinha rolado o Fá, e agora o Fá. E é um vídeo, porque ele toca o C. Aqui, acredito que esse Fá Lídio Pode ser um empréstimo modal de Mi Frígio, dessa vez, né? Porque a gente poderia encará-lo como sub-5, se ele fosse dominante. Mas ele tem 4º aumentado aqui. Tem cara de maior, 7º maior mesmo. E ele toca uma coisa muito grande aberta aqui. O que importa é essa subida. Não sei se mantém ou não. Não parece ser a mesma coisa. E confunde um pouco, porque eles abriram voz disso aqui. Aqui, ó, essa nota, esses... Deixa claro que é Lídio, né? Cada 4º aumentado aqui. Que é um Dórico. E aí eles terminam na teça maior do meu, porque tava no Fá né, então as 9ªs Agora eu toco o Sol sustenido, vai pro acorde de Mi e dá essa resolução. Interessante, agora eles estão tocando o refrão, mas de uma maneira, digamos assim, mais comportada né, a dinâmica mais baixa, o batera fazendo essa marchinha na caixa né. O Jean também, o Jean também fazendo alguns arpejos ali e a guitarra sempre respondendo a voz com essa intenção blues né. Que legal esse aqui. Eu adoro esses bandes que você dá o band, mas sem tocar de novo você já arrasta pro próximo band né. Ele dá um band de dois tons aqui, eu acho que é um pouco óbvio. Melhor ajudado com a alavanca ali, mas... Vai vir com o braço né. Ué, vai pro Dó né. De novo, Dó Lídia. Dó sustenido, Fá sustenido né, a nota Fá sustenido em cima de Dó gera esse tema. E a nota Fá sustenido, Fá sustenido em cima de Dó, Fá sustenido em cima de Dó, Fá sustenido em cima de Dó, Fá sustenido em cima de Dó. É interessante as coisas. Eles tocaram esse harmônico. Que na verdade você tem a corda Si solta, aqui é o Si o oitava acima, né? E você tem duas oitavas acima dele. Como se fosse essa, né? E ela é a sétima maior do Dó, né, velho? Mas ficou bonito pra caramba. Ah, tá no Lá? Conduzindo aqui essa melodia do Lá menor, subindo a escala, até o Mi, que é a terça maior do Dó, né? Por isso que tá certo. E uma coisa que eu achei interessante aqui... Normalmente o pré-refrão nessa música, ele toca uma vez só e vai já pro refrão, né? Nessa volta aqui, ele repete duas vezes o pré-refrão. Que a morte não seguro, e nem o inferno seguro. Que a luz não seguro. Que a morte não seguro. Que a morte não seguro. Ah, eu sei! Não! Ele fez-me. O último refrão mudou. Não foi pro fascinido. Ele foi pro Lá, depois do Sol. As duas últimas com o solo rolando junto com uma voz pra dar aquela ideia apoteótica de, pô, não tem mais o que acontecer, né? Agora já tá o baterista espancando, é quatro vezes o refrão, com a dinâmica bem alta, e aí já põe junto com o cara cantando o solo de guitarra. Três vezes na verdade, na terceira eles pararam, me enganaram. K – Eu darei a fervor – Três vezes na quarteira três vezes nos auxílio, mano, filha, ó, então… Ele me vive com toda a sua glória e o seu poder Ah, você já fez quatro vezes? Não, é três vezes. Achei que ia continuar. Se me enganaram duas vezes, caramba. Pois é, parou ali na metade da volta. E para e ainda não faço sentido, eu acho. O cara não faz sentido, ele faz uma... Cara, tudo muito legal. Muito bem tocado, o Matheus detonando a guitarra como era de se esperar. A banda toda tocando pra caramba. O visual do vídeo é lindo, muito bem produzido, tudo de muito bom gosto. E uma música empolgante, gostei pra caramba. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever. Parabéns para os meus amigos da Oficina G3. Parabéns para o Matheus que detonaram nesse vídeo. Que com certeza já é até antigo aqui, mas de repente não é novidade nenhuma para vocês. Mas é novidade, essa audição é feita dessa maneira, né? Então, que venham as próximas. Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Abraços!